Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Scorpius Rex Eu tô aqui pra falar pra vocês, pra vocês passarem lá no novo canal, Godzilla Ultima E vai lá e comente sobre quais vídeos vocês querem ver lá, valeu? Só pra avisar vocês mesmos, espero que todo mundo vá lá e se inscreva, valeu, falou Muito obrigado e tchau!